Oi, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, aprovando essa novamente, não é? Mais uma videoaula, começando aí mais um momento nosso de aprendizado, não é? Onde mesmo você aí de casa, pelo YouTube ou pela televisão, está tendo aí a oportunidade de dar continuidade aos seus estudos, acompanhando aí as atividades preparadas, especialmente para você. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje, turma. Olha só, a nossa aula agora é de matemática e ciências naturais. E aí nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre como a água se transforma. Hum, olhem só, a gente já estudou aí uma videoaula anterior, né? Como é que a água aparece tanto na natureza quanto também nas atividades, nas ações que nós desempenhamos e utilizamos esse material tão importante em nosso dia a dia. E a gente já percebeu aí que a água pode aparecer em estados físicos diferentes. Estão lembrados? Pois é, nós vamos observar, né? Com mais detalhes esses estados físicos da água na aula de hoje, tá certo? E aí, para dar início, né? Para dar também continuidade ao assunto, né? Que a gente já começou a estudar na vídeo-aula anterior, a Pró trouxe aqui esse vídeo que fala sobre a evaporação da água. Estão lembrados que na aula anterior, a Pró propôs, né? Que vocês fizessem uma experiência. Estão lembrados aí? Uma experiência, né? De derramar um pouco de água no chão e observar com o passar do tempo o que é que acontecia com essa água exposta à luz do sol. A Pró trouxe esse vídeo aqui, né? Para ilustrar o que é que pode acontecer com a água quando ela é exposta aí ao ambiente. Ela não está jogada no chão, ela está dentro de um copo, mas a gente consegue perceber, né? As mesmas ações acontecendo aí da água que você jogou no chão. Então vamos lá, ó, de olho no vídeo, observando aí o resultado da sua experiência. Tchau. 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 Então, olhem só, após a observação do vídeo, né? Onde a gente percebe aí a quantidade de água diminuindo. A Pró volta aí para a experiência que foi proposta para que vocês fizessem. E aí a Pró pediu que além da observação vocês anotassem, né? O que é que ia acontecendo em cada momento onde vocês iam lá, né? Olhar o que aconteceu com a água derramada no chão. E assim como o vídeo, a gente consegue perceber que a água, ela foi o quê? Desaparecendo. Mas assim, desaparecendo, para onde essa água foi, não é? E aí a Pró pediu que vocês anotassem sobre o início do experimento, o que aconteceu com a água depois de algumas horas e a sua conclusão final. O que é que você pensou que poderia acontecer? Você confirmou ou aconteceu algo que você não esperava? Diante do que a gente observa no vídeo mostrado, nós percebemos que a água, ela evaporou. Ela deixou um estado em que estava, que era o estado líquido, e passou para o estado gasoso. E isso mesmo. Houve aí uma mudança do estado físico da água. E a gente já observou que essas mudanças, elas acontecem, né? Em várias situações e até dentro de um processo natural da água, que é o ciclo hidrológico. E aí é sobre o ciclo da água que a Pró retoma e mostra a imagem novamente a vocês. O ciclo da água, também chamado aí de ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. E a gente observa que através daquilo que está exposto à água no próprio ambiente, na própria natureza, ela sai do estado líquido, vai para o gasoso, se transforma no líquido novamente, além de passar até para o estado sólido, quando a gente observa aí a presença da água nas geleiras, né? Da água congelada. Então, dentro do próprio processo natural da água na natureza, as mudanças dos estados físicos podem aí acontecer. Sem contar as mudanças do estado físico da água no nosso dia a dia, né? Nas diversas utilidades que nós damos a esse elemento tão importante. E aí a gente já sabe, né? A Pró já sabe, você também já sabe, que a terra é constituída por água em seus três estados físicos. Então, a água pode aparecer no estado sólido, pode aparecer também no estado líquido ou pode aparecer no estado gasoso. Isso mesmo, são aí os três estados físicos da água. E também podem aparecer esses estados físicos a outros materiais que fazem parte, né? Aí do meio em que a gente vir. E aí estão lembrados dos átomos, para a gente compreender aí por que esses estados físicos existem, o que é que faz com que a consistência e as características da água, né? Como elemento que a gente está trabalhando, seja diferente em cada estado, nós precisamos lembrar aí da existência dos átomos. Lembra aí que a Pró falou sobre os átomos? Tudo que existe ao nosso redor é feito de átomos. Isso, átomos são aí minúsculas partículas. A gente não consegue enxergar os átomos aí a olho nu. Eles são tão pequenos que, para você ter uma ideia, em um único grão de areia existem mais átomos do que o número de folhas de todas as árvores do mundo. Imagina aí como o átomo é tão minúsculo, tão pequeno. E a gente já observou que os átomos podem se unir, né? E ficando bem juntos, podem aí formar, constituir os materiais diversos que nós conhecemos. Então, tudo que está à nossa volta é constituído por átomos. Os diversos tipos de materiais são constituídos, são formados por átomos. E aí, a Pró traz a imagem justamente dos átomos de hidrogênio e de oxigênio, que se juntam para formar o elemento água, não é? Para formar a substância água. Então, a água é formada aí por átomos de hidrogênio e também átomos de oxigênio. Assim, a água é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, sendo H2O sua fórmula química. Já ouviu aí algum livro, ou professora, ou em alguma outra situação, se referir à água como H2O, justamente porque essa é a fórmula química da água, onde a gente entende que H2 corresponde à existência de dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. É mais ou menos assim a representação dessa ligação entre os átomos aí para formar a molécula da água. Isso mesmo, quando os átomos se juntam, eles formam moléculas. E aí formam as diversas substâncias, né? E nós temos contato e que utilizamos aí no nosso dia a dia. E aí, quando a gente observa a organização desses átomos, a organização dessas moléculas aí na água, a gente percebe que a forma como essas moléculas se apresentam é diferente quando nós estamos no estado sólido, quando a água está no estado líquido ou quando a água está no estado gasoso. Então, perceba, sólido. A água no estado sólido pode ser observada, por exemplo, nos polos, né? Polo norte, polo sul, no pico das montanhas e também nos icebergs. A gente consegue observar a água em estado sólido também lá no congelador da nossa casa, lá no cubo de gelo, né? Nesse caso, as moléculas de água, que são lá os dois átomos de hidrogênio e oxigênio, em vários dessas moléculas, elas estão bem próximas umas das outras. E a substância, então, adquire forma e volume bem definidos. Quando a água está no estado líquido, a água é encontrada aí nos rios, nos lagos, nos mares, nos oceanos e nos lençóis subterrâneos e lá também no copo de água que a gente bebe quando está com sede, não é? A água no estado líquido, ela apresenta moléculas mais afastadas do que no estado sólido, onde elas estavam ali, ó, bem juntinhas. E aí no estado líquido, por ter esse espaço, né, entre as moléculas, a água adquire a forma do recipiente em que ela está contida. Então eu posso colocar a mesma quantidade de água, não vai alterar o volume, mas se eu coloco num copo, ela adquire a forma do copo. Se eu coloco numa xícara, ela adquire a forma da xícara. Justamente por existir um espaço maior aí entre as moléculas que formam a substância. No estado gasoso. A água no estado gasoso pode ser observada na atmosfera, né, na forma aí de vapor. Lá na tampa da panela, quando a mãe cozinha lá o arroz que tampa, né, a gente observa depois de um tempo a água. Já em estado líquido, mas a gente percebe a fumaça quando a panela está quente. Aquela fumacinha ali, ó, é o vapor d'água. Então é a água no estado gasoso. E aí nesse caso a gente verifica que as moléculas da água no estado gasoso, elas ficam muito afastadas umas das outras. Existe um espaço maior, muito maior que o estado líquido. Não possuindo aí uma forma, nem também um volume definido. Por isso que eles se espalham aí no ar para tomar aquele espaço todo que tiver disponível. E aí quando a água passa de um estado físico para outro, dizemos que ocorreu aí uma mudança de estado. E essa mudança ocorre devido a variações de temperatura ou devido também a situações de pressão atmosférica diferentes. O que é mais fácil a gente visualizar em relação às mudanças dos estados físicos da água é principalmente em relação à temperatura. A experiência que você fez quando derrama a água no chão e coloca exposta ao sol, o que vai acontecer aí? A água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E esse processo vai acontecer porque ela está sendo aquecida pela luz do sol. Lembra lá que a Pró pediu para colocar essa quantidade de água no lugar onde incida sol, onde o sol estivesse batendo, justamente porque a variação de temperatura é que vai fazer com que a mudança do estado físico da água aconteça. E aí essa variação da temperatura, a Pró está falando de todos os tipos de variação. Da temperatura menor para uma temperatura maior, então mais quente, mais calor, ou também o inverso, do mais quente para o mais frio. E aí essas mudanças de estados físicos da água vai fazer com que, diminuindo a temperatura ou aumentando a temperatura, a água se transforme e passe aí pelos estados físicos sólido, líquido ou gasoso. Para compreender melhor, não é? Para saber aí mais um pouquinho sobre tudo que a Pró está explicando, a gente vai assistir agora a um vídeo, tá certo? Falando aí sobre os estados físicos da matéria. E aí a gente inclui aí a água, observa a água, mas entende também que as transformações dos estados físicos podem acontecer com outros materiais também presentes aí na natureza e no ambiente, tá certo? Então vamos lá, ó, de olho no vídeo. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre a matéria e como ela forma tudo à nossa volta. Hoje vamos falar sobre como encontramos o nosso dia a dia. A matéria pode ser vista em diferentes estados físicos. Estado, na ciência e como chamamos as diferentes formas que encontramos a matéria. Um ótimo exemplo para observarmos é a água. A água como conhecemos, essa que tomamos, está em estado líquido. Ela não tem forma definida. Se colocarmos a água em um copo, ela assume a forma de um copo. Se colocarmos esta mesma água em uma xícara, ela vai assumir a forma da xícara, mas sempre mantendo o mesmo volume. Já quando usamos uma pedra de gelo, podemos ver que ela é dura, mas também é feita de água, porém em estado sólido. Neste estado, a água tem uma forma definida. A pedra de gelo não se molda de acordo com o lugar onde ela está. E existe um outro estado. Num dia de sol, uma poça d'água vai lentamente secando. Esta é a água passando para o estado gasoso, que é invisível. No estado gasoso, a forma e o volume podem variar. Quando enchemos uma bexiga, o pés que expelimos assume a forma da bexiga, mas podemos apertá-la um pouco, já que os gases podem diminuir e aumentar de volume. E estes são os três estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Hum, já te conheceu de xícara e xícara? Vou aproveitar para me divertir um pouco. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Pronto, então a gente observa aí, não é? Como os estados físicos podem transformar, se transformar nos diversos materiais. E aí, para dar continuidade, observar na prática, né? Como essas transformações, elas podem acontecer. A Pro traz novamente uma experiência para que você faça, tá certo? Então, ó, de olho na experiência. Nessa experiência aqui, você vai precisar dos seguintes materiais. Você vai precisar de cubos de gelo e também um recipiente, pode ser um recipiente plástico com espaço para caber aí os cubos de gelo que você vai escolher. Pode colocar aí dois, três. Então, de acordo com a quantidade, você vai colocar aí no recipiente que caiba, né? Esses cubos de gelo, tá certo? E a partir disso, o que é que você vai fazer? Qual é o procedimento? Colocar alguns cubos de gelo no recipiente e reservá-los fora da geladeira. Observar o que acontece depois de passado, um período de tempo. Então, da mesma forma, né? Como você fez na primeira experiência, você vai observar com o passar do tempo o que é que vai acontecer com o material aí que você está usando. Então, você pode anotar o início do experimento, né? Descrevendo aí o que você fez, descrevendo também quais são as possíveis hipóteses, né? O que você acha que vai acontecer. E depois você vai anotando aí a sua observação. Depois de algumas horas, o que aconteceu. E também a sua conclusão final. A partir do que você pensou que poderia acontecer, isso se confirmou ou não? Eu acredito que vocês, assim, na prática, já tenham ideia, né? Do que é que vai acontecer com esses cubos de gelo. Mas é interessante colocar isso de forma organizada dentro de uma experiência. Para que as informações coletadas aí sejam informações científicas. Já pensou aí você um pouquinho cientista hoje? Olha só que legal, não é? Então, organize direitinho aí a sua experiência. E observe aí o que é que vai acontecer. Para a partir disso, você ter as suas conclusões de entendimento do assunto que a gente está trabalhando, tá bom? E aí, olha só, o que é que você acha que irá acontecer? Só vai saber depois que fizer. Para dar continuidade, a gente entra agora em matemática. E aí, a gente já observou, não é? Um fator muito importante relacionado aí às mudanças dos estados físicos da água e de outros materiais também ligados às mudanças de temperatura. Isso mesmo. De acordo com a temperatura, a água, ela passa para estados diferentes. E aí, como você percebeu, né? Que a água muda conforme a temperatura. Mas o que é que é temperatura? Trata-se de uma grandeza escalar que determina o grau de agitação das moléculas de um corpo, indicando se ela está quente ou frio. A água muda conforme a temperatura do ambiente. Quando a água aí, ela está mais quente, né? As moléculas, elas estão mais agitadas. Quando a água está aí, ó, fria, as moléculas, elas estão em um movimento, ó, mais tranquilo. Então, a temperatura, ela mede justamente, né? A agitação dessas moléculas. Lembrando aí que a temperatura pode medir essa agitação das moléculas na água, mas também em outros materiais. A Pró está falando da água aqui porque o nosso assunto é os estados físicos da água e como isso acontece, tá certo? Lembrando que existem aí escalas diferentes, né? Porque o aparelho que mede a temperatura nós chamamos de termômetro. E existem escalas diferentes, ou seja, medidas de referência diferentes para se medir temperatura. Os termômetros que nós utilizamos no nosso dia a dia para medir temperatura, normalmente utilizam aí a representação de graus Celsius. Não sei se você já percebeu aí, o grau é uma bolinha, né? E os Celsius representado pela letra C. E aí, ó, como é que se mede a temperatura? A forma mais simples de medir a temperatura é aproveitar o comportamento da dilatação térmica das partículas e construir a partir disso uma escala termométrica. Celsius, lembrem que a Pró falou de Celsius, escala de temperatura que tem o símbolo pela letra C. E aí, essa escala, né, ela utiliza justamente o ponto de congelamento da água e também o ponto de ebulição, que é o ponto de temperatura onde a água começa a passar para o estado gasoso. E aí, o ponto de congelamento da água é a temperatura de 0 graus Celsius. E a temperatura em que a água deixa o estado líquido e começa a passar para o estado gasoso é a temperatura de 100 graus Celsius. E aí, esse escalonamento, né, essa referência do ponto de fusão e do ponto de ebulição da água é utilizada aí para calcular a temperatura do corpo da gente, por exemplo, quando a gente coloca aí um termômetro para aferir a febre. Então, a gente percebe aí que o grau Celsius, né, é a forma, é a escala mais utilizada para medir temperatura dos diversos materiais que estão aí ao nosso redor. E agora a gente parte para o nosso desafio, falando aí em temperatura e observando como isso pode acontecer nas nossas ações cotidianas. A protaiz, um problema agora, ó. Observe o gráfico abaixo que mostra a variação de temperatura durante cinco dias na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a protaiz, esse gráfico aí nos mostrando essa variação de temperatura. A variação de temperatura, ela está dividida em temperatura mínima e temperatura máxima. Ou seja, uma temperatura aí mais fria, menor, uma temperatura mais quente que a temperatura maior. Dentro das informações do gráfico, a gente percebe aqui que este é um gráfico de... de quê? Este é um gráfico de colunas. A gente já estudou sobre isso, não é? As colunas azuis, ó, observando a legenda do gráfico, a gente percebe que corresponde às temperaturas mínimas, ou seja, as minores temperaturas em cada dia. As colunas aí, ó, desse laranja, não é? Corresponde aí às temperaturas máximas. Também aí de cada dia. São cinco dias. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira. Na parte aqui vertical, a gente consegue observar as temperaturas, né? Percebendo que os tamanhos das colunas correspondem justamente ao valor, ao número, que corresponde ao número aí representado. Então, quanto maior a coluna, maior a temperatura que ela está representando. E aí é para trás algumas perguntas para a gente encontrar as respostas através da observação deste gráfico, tá certo? Então, prestem aí bastante atenção. Olha só o título do gráfico. Temperatura em Belo Horizonte. E aí a gente vê os dias da semana, horizontalmente e verticalmente, nós observamos as temperaturas. Vamos lá para a pergunta? Em qual dia ocorreu a maior temperatura? A gente já visualmente identifica que a maior temperatura vai corresponder à maior coluna. Então, a gente já começa a imediatamente, né? procurar a coluna maior, a coluna mais alta. E a gente identifica aí, ó, duas colunas maiores do que as outras. Uma coluna aqui para a temperatura máxima de sexta-feira e uma coluna também com o mesmo tamanho, né? A gente percebe pelo mesmo valor para o dia de terça-feira. Então, a pergunta em qual dia ocorreu a maior temperatura, qual vai ser a resposta? sexta-feira e terça-feira. Que tiveram aí as suas temperaturas máximas, né? Equivalentes, iguais. Então, na verdade, a maior temperatura passou aí por dois dias. Aí tem a segunda pergunta. Em qual dia ocorreu a menor temperatura? Então, se a gente está falando em menor temperatura, nós vamos observar as colunas na cor azul, que está se referindo às temperaturas mínimas. E aí percebemos aí, e também os tamanhos das colunas, que a coluna que representa aí, ó, a menor temperatura é essa coluna aqui, com valor de nove graus Celsius. E qual é o dia em que essa temperatura mínima aconteceu? Terça-feira. Então, em qual dia ocorreu a menor temperatura? Terça-feira é a nossa resposta. Agora a gente vai para a pergunta C. Qual a menor temperatura registrada? Hum, olha só. Novamente, observamos os tamanhos das colunas que representam aí a temperatura mínima. Já encontraram a resposta? Qual foi a menor temperatura registrada entre os dias de sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira? Hum, eu tenho certeza que já acharam a resposta. Olha ela aqui, ó. A coluna com a menor temperatura é a coluna que está aqui na terça-feira e que registrou qual temperatura? Olha só. Nove graus Celsius. Essa bolinha aqui representa, né, a palavra grau, porque quando a gente fala em temperatura, em medir temperatura, a unidade de medida aí é o grau. E a gente utiliza Celsius, porque a escala observada, né, para medir essa temperatura é a escala de Celsius, de graus Celsius. Lembrando aí que existem outras escalas, mas o grau Celsius é a mais utilizada, a mais comum. E aí mais uma pergunta. Qual a maior temperatura registrada? Hum, olhem só. Novamente nós recorremos aí, ó, às colunas, só que agora a laranja, porque se refere às temperaturas maiores, né? E a gente já encontra aqui a temperatura maior, é a temperatura de 23 graus Celsius. Muito bem. E aí existem outros desafios para a gente responder. Vamos lá? Leia as frases e marque V para as frases verdadeiras e Fê para as frases falsas. De sexta-feira para sábado, houve uma diminuição da temperatura máxima. Hum, olhem só. De sexta-feira para sábado. As temperaturas máximas é a coluna aqui laranja. 23 para 18. Houve uma diminuição de 23 para 18? Olha só. Sai do maior para o menor? Sim, não é? 23 é maior do que 18. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. Marca V. Terça-feira foi o dia que registrou a menor temperatura mínima. Terça-feira registrou a temperatura mínima aqui de 9 graus Celsius. É a menor? Sim, não é? 9 é menor que 13, que 15 é menor que 13, é menor que 12. Também é menor que 10. Então, essa alternativa também é verdadeira. No sábado ocorreu uma variação de temperatura de 8 graus Celsius. Será que o sábado a temperatura mínima foi 13 e a temperatura máxima 18? Qual é a variação? Para descobrir, a gente faz uma subtração. 18 menos 13. E 18 menos 13 dá 5. Então, a variação foi 8? Não, foi 5. Então, essa alternativa é falsa. Vamos, então, para a última pergunta. Olha só. A maior variação de temperatura ocorreu na segunda-feira. Será? Quando a gente observa a variação de segunda-feira, a gente faz a conta aqui, ó. 22 menos 10. E a gente encontra a variação de 12 graus. Mas se observarmos aqui a variação de terça-feira e fizermos 23 menos 9, vamos encontrar a diferença de 14 graus. Então, na verdade, a maior variação de temperatura não ocorreu na segunda-feira e sim na terça. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. E aí, por hoje é só. Agora é com você. Preste atenção aí nas atividades que a sua própria professor preparou para dar continuidade a esta videoaula. E a gente se encontra, tá certo, turma? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL